Foi um prazer imenso ter-vos aqui, aqueles que vieram de muito longe e aqueles que vieram aqui de muito perto, mas eu falo sobretudo e principalmente para agradecer à Universidade Pedagógica, em particular à Faculdade de Ciências Naturais e Matemática da Universidade Pedagógica, por ter aceito o desafio de acolher esta quarta Bienal. Outro lugar não podia ser melhor para acolher uma Bienal de STEM na Faculdade de Ciências Naturais e Matemática. Portanto, queria agradecer ao magnífico reitor e ao diretor da faculdade pelas condições que criaram para que esta Bienal pudesse ter lugar. A Ossuela, uma ONG que está associada a este evento, vai continuar a colaborar nas próximas Bienais, Deus nos dê saúde para viver até lá, para continuarmos a discutir, a aprofundar e melhorar o ensino das ciências, a matemática, da língua que nos une, mas também a popularizar a ciência junto das escolas primárias, das escolas secundárias e a motivar os alunos para, uma vez fazendo o caminho para a entrada no ensino superior, a escolherem a área das ciências e das engenharias que têm a... Há os cursos das engenharias e ciências, mas principalmente das mulheres. Exemplos aqui foram muito bonitos da última intervenção. é uma senhora que fala das suas aplicações, o potencial farmacológico dessas plantas. Portanto, isso é inspirador para outras mulheres e jovens, professoras e estudantes, também, por favor, adiram, participem neste grande empreendimento que é a formação em matemática e ciências, para fazerem a vossa contribuição, de maneira mais decisiva ainda, para o desenvolvimento de Moçambique. Muito obrigado a todos. Obrigado. Também associo-me às palavras do professor José Ferreiro Martins, nosso parceiro da Ossuela, que fez parte da organização deste evento. Devo dizer que o processo de preparativo do evento levou alguns meses, quase um ano, e nós, como faculdade de ciências naturais e matemática, sentimos-nos tão pequenos para acolher o evento de tamanho envergadura. Mas, algumas vezes, entrámos com o senhor Batel, no gabinete do magnífico reitor, para pedir conselhos e encorajamento. Tivemos, também, apoio da Unicef, da Unesco, desculpe, obrigado. Da Unesco, tivemos a colaboração do Ministério da Educação, do Ministério do Ensino Superior de Ciência e Tecnologia e vários outros parceiros. Só assim é que foi possível. Internamente, também, foi uma ginástica muito grande para acolher este evento. Espero que tenha corrido bem, porque, em situações dessas, é fácil acontecer uma e outra falha, mas não era a nossa intenção. Agora, nós sentimos-nos encorajados, porque estabelecemos redes, estabelecemos parcerias e, sobretudo, reflexões para o futuro. A nossa ideia, de hoje em diante, é de organizarmos, a nível nacional, um evento similar, que pode ser hospedado em qualquer uma das nossas delegações da Universidade Pedagógica, sentimos-nos particularmente encorajados, também, por termos conseguido convidar os nossos colegas das outras delegações para, juntos, aprendermos e partilharmos este momento tão importante que não é muito vulgar conseguir. E achamos que os problemas aqui apresentados, se nós continuarmos a trabalhar juntos, de mãos dadas, poderemos dar um contributo para a sua resolução. E, de hoje em diante, o que nós acordamos é realizarmos eventos nacionais, de dois em dois anos, intercalando com a Bienal. Naturalmente, vai exigir esforço de cada um de nós. Eu sinto que alguns colegas poderiam até ter tido a vontade de apresentar algum trabalho, mas, se calhar, a informação chegou e talvez não foi tão perceptível. Mas, espero que, às próximas vezes, possamos dar mais contributo a essa natureza. Eu termino por aqui agradecendo profundamente a todos os participantes, ao magnífico reitor, pelo encorajamento, pelas indicações que nos deu, aos nossos parceiros, a todos os participantes. Muito obrigado. Eu vou trazer um pouco uma saquina. Agora eu vou buscar a idadeia das baterias que está aqui embaixo. Deste pódio. Eu gostaria, em primeiro lugar, de saudar de forma muito particular ao colega reitor, magnífico reitor da Unisambese, professor Nobre. O antigo Ministro da Educação de Moçambique, o José Frino Martins, e que é sempre uma grande honra tê-lo em nosso seio e saiba sempre que esta Universidade é a sua Universidade e que tem as portas abertas para aqui estar. Saúde também ao nosso diretor da Faculdade e felicito por ter aceito este desafio de organizar com a Ossuela e com a Unesco e todos os restantes parceiros esta quarta Bienal aqui na nossa Universidade. Foi um momento de muitos ensinamentos e de muita aprendizagem. Eu acho que a Universidade, conforme dizia o professor Batel, a Universidade não pode continuar se queixando dos outros subsistemas como sendo a causa de também não poder ter resultados e não obter resultados positivos. Eu acho que temos que pôr um ponto final neste ciclo de queixas e lamentações. Nós precisamos trabalhar, precisamos olhar para a matéria que temos e transformar essa matéria em algo diferente, com referência e algo que possa provocar mudanças estruturais quer na nossa Universidade como no próprio sistema de ensino. Um pouco pensando nisso, nós estamos a associar ao Ministério da Educação e pretendemos, porque já assinámos o acordo, muito brevemente gerir pelo menos 10 das escolas secundárias que estejam próximas da nossa Universidade. E isso significa que temos que mudar a mentalidade da direção dessas escolas, temos que melhorar o registro académico dessas escolas e temos igualmente que trabalhar mais na parte bibliográfica dessas escolas. E a partir daí, essas escolas precisam se transformar em escolas modelo e precisamos dar exemplo ao país de que é possível fazer. E não vivemos apenas de choramingar e apontar o dedo a quem quer que seja. Mas o desafio mais importante, eu acho, depois desta conferência que nós tivemos aqui, a 4ª Bienal, é exatamente pegarmos nisso e fazermos disto um evento nosso agora. Já temos a expertise, já sabemos como se faz, os colegas das delegações estão aqui, aquilo que eu gostaria de poder ouvir falar era que Gaza vai organizar um evento, Massinga, Machis, Chimoio, Beira, Climane, Nampula, Montepoês e Lixinga. E precisamos de pensar em ciências naturais como alguma coisa que se não tivermos e não fizermos, nós morremos no dia seguinte. Este país tem os recursos que tem, os desafios que tem pela frente e se não aprimorarmos a área de ciências naturais, nós estaremos condenados a algum tipo de fracasso. Eu agradeço, então, também a todos que vieram de fora e que nos deram a contribuição. Sei que tem convidados de Portugal, tem uma convidada de Macau, do Brasil e todos os outros. Nós faz tempo que tentamos estabelecer as redes entre os países que falam, têm a língua portuguesa como língua oficial, mas as nossas redes continuam muito incipientes, elas ficam muito a nível de reuniões, mas precisamos nos desconstruir, viver naquele desconforto e inconformismo, também que o professor Batel colocou aqui, e passarmos para outro tipo de ações, outro tipo de atividades. E o tempo é este, o tempo não vai ficar à espera de ninguém. Nós precisamos de pensar fora da caixa e fazer um programa e um projeto diferente. Então, eu terminaria. Estas não são, nem de perto, nem de longe, palavras de encerramento, de nenhuma conferência. As palavras de encerramento costumam ser palavras doces, expressões agradáveis, mas também eu nunca agrado a ninguém e não me agrado a mim próprio. Prefiro que pensemos em desafios, pensemos em academia, como ela tem que ser pensada, à medida do nosso pé, da nossa perna, e daquilo que nós temos pela frente. E vocês me desculpem se eu não consigo ser mais agradável do que aquilo que eu fui, mas que eu era uma pessoa muito desagradável, eu já próprio sabia e todos vocês me disseram antes. Então, eu fico por aqui, muito obrigado a todos, parabéns a todos que apresentaram, pelo esforço que tiveram, parabéns a todos que participaram e que tiveram a paciência de nos escutar até agora. Um bom apetite, peço desculpas também pela energia, e só temos problema de energia porque ninguém gosta de estudar matemática, então aqui estão os resultados. Tanta capacidade de produzir energia no país, a gente não produz energia suficiente. Então, um obrigado a todos e fiquem bem e até breve. Obrigado. 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 Obrigado.